Desde o princípio de um amor eu disse que era o teu bem Que jamais te prenderia por nada nem ninguém E que se já não me amasses virias me dizer Não viva por mim, viva por você Mas calma, não pensei que era vários o peito Jamais imaginei que chegaria esse momento Pra doer o peito, mas fazer o que aceito? Então pega as tuas coisas, estás debaixo do meu teto Agora vou curtir as festas que eu não curti E acabar as grades de birras que eu não bebi Cheguei na fase de não fazer nada por ti Não quero ficar sério, não quero pensar em ti O complicado vai ser eu tentar explicar Que os nossos corpos já não vão voltar a tocar Meu bom bom molhou, perdi minha mulher Garçom abrobar, só quero beber Vou chorar, vou chorar Vou querer, vou querer Mas não é nada que a cachaça não superar Vai doer, vai doer, vou chorar Vou chorar, vou chorar Vou querer, vou querer Mas não é nada que a cachaça não superar Só estou a simular Não está na tatuagem Só estava a exagerar Que não vivo sem você Estou nada a simular Está mesmo a me doer Só queria te provar Que vivo sem você Só que agora vou curtir as festas que eu não curti E acabar as grades de birras que eu não bebi Cheguei na fase de não fazer nada por ti Não quero ficar sério, não quero pensar em ti Mas o complicado vai ser eu tentar explicar Que os nossos corpos já não vão voltar a tocar Meu bom bom molhou, perdi minha mulher Garçom abrobar, só quero beber Vou chorar, vou chorar Vou querer, vou querer Mas não é nada que a cachaça não superar Vai doer, vai doer Vai doer, vai doer Vai doer, vai doer Vou chorar, vou querer Vou querer, vou querer Mas não é nada que a cachaça não superar Só estou a simular Está na tatuagem Está na tatuagem Só estava a exagerar Que não vivo sem você Está na tatuagem Está na tatuagem Está na tatuagem Está na tatuagem Só quero me mostrar Eu vou picturesque Vivo sem você Vai doer Vou chorar, vou chorar Vou querer, vou querer Mas não é nada que a cachaça não superar Vai doer, vai doer Vou chorar, vou chorar Vou querer, vou querer Mas não é nada que a cachaça não superar Vai doer, vai doer Vou chorar, vou chorar, vou querer, vou querer Mas não é nada que a cachorça não supera Vai doer, vai doer Vou chorar, vou chorar, vou querer, vou querer, vou querer Mas não é nada que a cachorça não supera Só novidades Vai doer Vai doer